Beleza, vamos para mais combate aqui no seu TV Fight, seu curso de exclusividade em TV aberta aqui, mais uma edição do Polison Fight, dessa vez a quarta versão, tá curtindo aí a Erika, né, a belíssima ringue girl do Polison Fight. Beleza, dessa vez temos aqui o Caio Leão, graças a Giovanni Tauro, o Caio Leão que é da equipe Roxo Strike T. O Giovanni Tauro, né, é da Elite Combat, dois lutadores também acostumados aí bastante para a parte de trocação. Vou falar, bom, eu tô errado. É isso aí. O Caio Leão é conhecido, né, também tem jiu-jitsu, não, jiu-jitsu, compete muito nas duas atividades, mas é muito mais conhecido pela sua diversidade, né, justamente na parte de trocação. O Giovanni Tauro vem de um nocaute, ainda vem de uma vitória por um nocaute no qual ele é um gol, também é muito forte, tá invicto, entendeu, e tem tudo para ser um show de porrada aí, para trocação mesmo. É isso aí, vamos curtir agora, porque o Liga Leão já está fazendo a apresentação dos atletas e apresentando o Caio Leão, de Bermuda Preta e o Giovanni Tauro, de Bermuda Preta. Vamos para o combate. Está aí o árbitro Marciano Gourjão, já dando as orientações necessárias ali para os atletas, né, e vamos lá. Mais um grande combate no Pôr de Zanfayde. Um abraço para o nosso querido Rogério Corpes aí, né, Fábio, que não pôde estar presente hoje aqui, teve que dar uma saídinha rápida, daqui a pouco está voltando aqui para o ginásio. Ele que está fazendo a assessoria do De Silva, que estará lutando no próximo ano de 2015, em janeiro, no início do ano, em mais um UFC. E vamos para a luta aqui, porque, ó, o Caio Leão já tentando partir para cima aí, tentando um jab de esquerda, que ficou aí na guarda do Giovanni Tauro. O Giovanni já tentando responder, olha só, tentando em Superman. Superman pós para cima dele aí, não deu muito certo, mas já caiu fazendo o que é melhor ainda, montando a meia guarda aí. E, pelo que eu conheço aí, o Caio Leão, ele sabe trabalhar essa parte de grande pau de como ninguém, tá bom? É isso aí, ele acaba trabalhando bem aqui, o Kibos está aproveitando a sua envergadura, segurou a perna, deu uma queda, né, e agora está trabalhando bem aí. Como eu te falei, ele tem um jiu-jitsu bom, ele compete no jiu-jitsu, está aprendendo bem o Giovanni Tauro aí. Não é muito de fazer firula, não, ele vai para definir, acho que ele vai ou para finalizar ou para não cautear, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, vamos acompanhando aí, tentando passar a meia guarda, todas as lutas até aqui do Colisão Fight, lutas duríssimas, atletas realmente de ponta, atletas muito bem preparados. E, ó, mais uma vez, um lutaço que você vai curtindo aqui no TV Fight na Band, dessa vez aí o Caio Leão indo para cima do Giovanni. Caio Leão de bermuda preta, tentando fazer o seu trabalho de grande pau de, vai minando ali a costela do Giovanni. E esses socos, eu vou te contar uma coisa, para quem acha que não dói, é brincadeira. Olha só, pose privilegiada, agora vai descendo a marreta, apagou, apagou o Giovanni e voltou, hein, Fabão? Um dos golpes, apagou ali nocauteando o Giovanni, o Caio Leão continuou batendo e fez o Giovanni acordar de vez aí. É, acabou com a imensibilidade do Giovanni, né, mostrou a que veio o Caio Leão. E foi um lutaço mesmo, fez um lutaço, trabalhou bem em cima, botou para baixo, trabalhou bem para cima. Sem ter o que falar, botou ele para dormir mesmo. Incrível, 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 mais uma luta, mais um espetáculo aqui para a galera de Benevides. É a quarta versão do Condição Fight. Já a gente vai para o resultado oficial, a equipe médica aí já dando os primeiros socorros aqui para o Giovanni, porque realmente as marretadas do Caio Leão foram brincadeira. E o Caio Leão vai fazendo a festa com a galera de Benevides aqui. Vamos então aí para o resultado oficial com o árbitro da luta. Vamos ao resultado oficial, com 1 minuto, 34 segundos, o vencedor é o Nocaute. Caio Leão, caindo a mão do vencedor, vem digitando, Caio Leão, vai para a entrevista com mais um gol de guerra. Muito bem, galera, estou aqui com o Caio Leão, ele que foi o vencedor de mais um grande combate aqui no Condição Fight. Caio, prazer estar falando com você. Antes de qualquer coisa, parabéns pela excelente vitória. E você foi um lutador que mostrou que é bastante agressivo. Foi para cima na hora de fazer o trabalho de grande empalde, conseguiu acertar golpes duríssimos. Inclusive, foi tão forte o golpe que o primeiro fez com que o teu oponente apagasse e o segundo fez ele acordar. Conta para a gente como é que isso aconteceu. Bom, primeiramente, agradecer a todos vocês hoje. Bom, eu vim de uma categoria do peso pesado e hoje eu vim estar nessa categoria de 77. Pra quem conhece o meu estudo de luta, sou um cara muito agressivo e vim mostrar o meu trabalho hoje, no colisão. E foi isso aí, o que dá pra mostrar. Queria que fosse mais ter essa luta. Mas eu sou agressivo e vim para o local de chão o mais rápido possível. E aí A CIDADE NO BRASIL